Chegou aqui para a nossa região, são quase 6 mil vacinas que chegaram ontem à tarde aqui no aeroporto de Maringá, mais ou menos a metade eu acho que fica em Maringá e o restante vai ser distribuído para os municípios da região. Nossa equipe tem reportagem aqui no Balanço Geral, vamos ver. O avião da Polícia Militar pousou no aeroporto regional de Maringá às 3h20 da tarde, trazendo as 6.830 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. E o diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Ederlei Alckmin, foi quem recebeu a caixa que, para a população maringaense, representa a esperança. Do aeroporto, as vacinas foram levadas para a 15ª Regional de Saúde com escolta policial. As doses ficarão armazenadas aqui até serem distribuídas para a rede pública de Maringá e de mais 29 cidades da região. E a vacinação já começa amanhã, na cidade e nos municípios vizinhos. Os municípios já têm suas listas, já estão suas listas de espera, tanto no grupo de trabalhadores da saúde, quanto nos trabalhadores, nos idosos. O diretor explica que a quantidade para aplicação da segunda dose do lote recebido já está garantida. Essa quantidade que é recebida aqui já é para dar a primeira dose, mas a segunda dose já está guardada lá em Curitiba. E a expectativa é que mais vacinas cheguem o quanto antes na cidade. E nós estamos aqui no aguardo, não temos uma data para novas remessas, mas esperamos que a partir da semana que vem chegue mais. Tá aí, então essas doses que chegaram ontem, né, como o Ederley falou, era para chegar hoje, antecipou um dia, mas não veio o que se esperava. Falava em torno de 8 mil, 10 mil doses, veio em torno de 6 mil doses. Mas já está bom, né, porque veio, graças a Deus, né. Aí agora hoje já começou a distribuição para as regiões, né, para as cidades das regiões e também aqui para Maringá e a Prefeitura vai fazendo a aplicação das vacinas nos grupos prioritários. Então, já já chegou o comunicado aí.